Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer um vídeo Galera, eu estou muito feliz que eu vou comprar meus materiais de colar Na... como é que se chama? Basal Universo E vamos com o? Máscara O? Pão E com o? Máscara Máscara Olha aqui gente, a máscara dele E logo logo vamos ter a máscara de verdade E dou máscara para o Ian Felipe Galera, é... Compartilha de vídeo, se inscreve no canal Deixem bastante likes, porque eu sou muito gostoso Vai gravar um monte de vídeo com vocês Então, bora! Ian Felipe, peraí A cabeça está para trás Quem tá no toque é ele DJ Nescau Enquanto 3 dias A se imaginou where é ele Se film E em my head É a pan by branca Colón Em OFG Enquanto 3 E um Elmess Tau E 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 Quem tá no toque é ele 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou comprar outro pra me desenhar, entendeu? Porque o outro... Esse aqui vai ter que... Esse aqui vai ter que ter que substituir. Vai, substituir a agenda. E ele vai pegar a gente e cola. Duas colas, Carlos e André? Cadê a cola? Tá do lado de lá. Vamos lá. Duas colas. Pegou duas colas já? Vai, escolhe uma régua. Só uma, meu filho. Hoje eu tô ficando frio. Você vai ter que arrumar todinho. Ai, meu Deus, segura aqui, né? Não, vou segurar não. Escolhe aí, ó. Pega uma verde. Essa roxa? Então vai. Pronto. Foi aí. Depois eles arrumam. Põe assim do ladinho. Aí, vamos. Pra encapar o caderno. Aqui também, vamos botar o meu caderno de desenho. Esse aí é da escola. Bem simples. Tá mais em conta, né? Então vai ser essa. Agora vamos pagar, né? Vem cá, neném. Tô, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bazar Universo. Ih, galera, eu comprei uma agenda, né? Agenda não. Um caderninho que nós estamos fazendo de agenda, porque a agenda tava muito cara, então foi esse mesmo. Tá ótimo. E esses caderninhos, quatro cadernos. Já escrevi coisa aqui, porque eu escrevi coisa aqui, quando eu cheguei do badal, eu falei, vou escrever umas coisinhas, que vai se acabar, eu escrevi, entendeu, galera? Na agenda, que também é. Escaderno. Mostra a mochila. Eu tô no golfe hoje. Tem mochila aqui. Olha aí, gente, essa mochila, ó, foi R$60,00, gente. Mochila top das Galáxias. Ih. A pasta. A pasta. Aqui, galera, eu comprei pasta aqui, ó. Aí, essa aqui, bolsinha do ano passado, tá bom? Então dá pra ele usar. E as coisinhas lá de cor. As canetinhas, porque eu comprei. Olha, ele deixou tudo sem tampa, gente. O que mais faz com esse fofão? Então, galera, esse foi o vídeo. Finaliza aí, meu filho, o vídeo. Galera, o fofão ama vocês, viu? Esqueceu aqui, ó. Vai bichando bastante like nesse vídeo. Pra ele completar, gente, ó, 60 mil inscritos, hein? Muitos comentários, que eu vou responder vocês. E vocês não ficam tristes, não, quando eu responder vocês. Tipo assim, se eu não responder vocês, não ficam tristes, não. Porque eu vou responder vocês um dia, viu? De fofão. Entendeu? Então eu vou deixar bastante like. Eu amo vocês muito. E tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.